Fala, combatente! Tudo tranquilo? Então, se você acompanha os vídeos que eu trago, os conteúdos que eu trago aqui no canal, muito provavelmente você sonha em ingressar nas forças armadas, não é verdade? Então, eu tenho que te dizer a verdade, que entrar nas forças armadas depende de conhecimento. Existem várias formas de ingresso, desde o alistamento militar, vários concursos militares para ingressar no exército, na marinha, na aeronáutica, que o primeiro passo que você tem que saber é identificar qual o melhor caminho para você, de acordo com a sua idade, de acordo com as suas características. Não adianta você passar o dia inteiro vendo coisa aqui no YouTube, vendo vídeo no YouTube, vendo informações de militares no Instagram, se você não tomar a decisão de correr atrás do conhecimento, de saber como é que você faz para realmente ingressar nas forças armadas. E também não adianta você saber como ingressa e você não estar disposto a passar pela trajetória, pelo caminho, pela jornada até a sua aprovação, que é o quê? É a sua preparação. Afinal de contas, ingressar, por exemplo, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na Escola de Sargento das Armas, na Academia da Força Aérea, ingressar nessas instituições você consegue através de concursos públicos, que são como vestibulares. São provas que, além da prova teórica, existem outras etapas também, que vão permitir que você ingresse nessas instituições e se torne um militar de carreira. Então, para te orientar em tudo isso, cara, agora no dia 12 de janeiro, às 20 horas, eu vou liberar aqui no canal uma instrução muito, mas muito, mas muito completa sobre tudo que você precisa saber para alcançar a sua vitória. 2022 vai ser o ano que você vai passar no concurso militar, vai ser o ano da sua vitória, se Deus quiser. Agora você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar achando, esperando a sua vitória ou a sua nomeação cair no seu colo. Não vai. A sua vaga tem que ser conquistada. Então, no dia 12 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal, você vai ter uma instrução completa, feita por mim, pelo Capitão Cacavo, pela Sargento Marcela e pelo Professor Baltar, que é formado na EPICAR. Nós quatro vamos trazer uma instrução completíssima para você saber tudo, todas as principais informações, para escolher o melhor caminho para que você ingresse nas Forças Armadas. O link para que você participe é totalmente gratuito e está aqui na descrição. É um evento 100% gratuito e aqui na descrição você vai poder entrar lá no nosso site e fazer a sua inscrição, que é muito, muito simples. Basicamente, você vai entrar no nosso grupo do Telegram. Então, é muito simples, é uma oportunidade incrível, mesmo para você que acha, que sabe tudo sobre carreira militar, que já viu vários vídeos, que sabe tudo, 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 que não precisa aprender nada. Cara, assiste, que com certeza vai ser uma instrução muito enriquecedora. Vai ser aquela horinha que você vai tirar do seu dia que vai ser extremamente produtiva. De repente, você já está estudando para um concurso militar, tira essa horinha e fica com a gente nessa hora, porque você certamente vai aprender muita coisa. Afinal de contas, são os quatro militares que estamos trazendo conhecimentos, informações e experiência para você conseguir alcançar o seu sonho. Beleza? Então, o link está aqui na descrição, 100% gratuito, 12 de janeiro, às 20 horas. Não esquece, já marca aí na sua agenda para que você não perca. Tranquilo? Fé na missão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.